prioridade do gráfico, então tem um menu aqui onde se pode mudar de tics, tics são números de negócios, então você pode chamar vários tics diferentes, não só 34 tics, mas tem 17 tics, 72 tics, qualquer número de tics que você quiser, e 15 segundos, então, é o outro que é padronizado, em termos de gráfico com segundos, só temos 15 segundos, aí você pode ter vários minutos diferentes, aliás, ele tem uma coisa bacana que eu vou te mostrar, quantas horas você quer, 90 minutos, 120 também, diário, semanal, mensal e anual, então você pode trocar de tempo gráfico assim, ou você pode simplesmente digitar dentro do gráfico para trocar o tempo gráfico, então, por exemplo, estou com um mini índice WinFood, gráfico diário, então, se eu clicar dentro do gráfico e digitar 60, ele vai mudar o gráfico para 60 minutos, você pode perceber agora que estamos com WinFood, 60 minutos, mas olha que bacana aqui, vamos supor que eu quero um gráfico de 17 segundos, perdão, minutos, 17 minutos, ele vai pegar os gráficos tics e vai dar para a gente um gráfico de 17 minutos, por que 17 minutos é importante? Bom, vocês conhecem separação fialcubo, né? Separação fialcubo, 4 minutos, 8 minutos, 17, 34, 72, etc., você pode agora fazer gráficos baseados nos fractais ficubi, então, se eu quero um gráfico de 34 minutos, eu digito 34 e ele traz um gráfico de 34 minutos, se eu quiser um gráfico de 72 tics, 72T, ENTER, agora, esse gráfico demora um pouco para carregar, porque a gente está agora trazendo todas as transações durante o dia inteiro para fazer o gráfico tics. Então, você tem que lembrar, quando você chama um gráfico tics, se você acha que o software está demorando, ele não está, ele está trazendo, literalmente, milhões de dados, depois ele faz o gráfico tics para vocês aí. Ok? Então, você pode fazer o gráfico tics, você pode fazer o gráfico de 15 segundos, que é o fractal menor do que 1 minuto, aí você faz 1 minuto, até 120 minutos, depois diário, semanal e mensal. Quer gráfico diário? Digita D, ENTER. Quer o gráfico semanal? Digita S, ENTER. Quer o gráfico mensal? Digita M, ENTER. Então, você pode trocar periodicidade ou tempo gráfico assim, ou simplesmente digitando dentro do gráfico.